Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes, Ganvan e do baú do naufrágio. Então já deixa aquele likezão e bora pra localização, beleza? A primeira localização, galera, está aqui, tá? É essa mulher que tá aqui, próxima aqui à pista do Trevo. Eu vou tá mostrando aqui no mapa pra vocês, vou tá abrindo aqui pra vocês verem certinho aqui o local, tá? Da primeira localização de hoje, dia 19 de junho, beleza? É aqui. E vamos pra segunda localização. E como eu disse, galerinha, eu sempre tô trazendo aqui as localizações de todos os dias, tá? Pra vocês. São três traficantes e também da localização da Ganvan e também da localização do baú do naufrágio. Aqui, galerinha, você vai tá encontrando o segundo traficante, ele já apareceu durante a semana passada. É esse cara que tá bem aqui. E eu vou tá mostrando aqui no mapa certinho aqui pra vocês, o local é aqui, tá? Só você chegar aqui, você vai tá encontrando ele aqui próximo a esse posto de gasolina, beleza? E bora lá pra terceira localização. Chegando aqui, galerinha, deu uma batidinha aqui, mas já tô encostando aqui. É próximo a essa praça aqui, ele já apareceu, se não me engano, acho que foi na quarta-feira. Tá ali, logo ali próximo àquele ponto ali no meio da praça. Você vai tá entrando aqui, chegando aqui. Ele vai tá encostado ali na praça. Você vai conseguir vender aí seus produtos pra ele, tá, galerinha? Então não esquece de deixar o like, viu? É esse carinha que tá bem aqui, tá, que tá fumando. Esse aqui é o terceiro traficante. Vou tá mostrando aqui no mapa o local certinho dele. Beleza, ó, bem aqui. Show de bola, né, ó. Certinho. Então deixa o like aí pra tá fortalecendo e a gente tá trazendo aí todos os dias. O vídeo de hoje, galera, é um pouco mais curto, mas eu vou tá trazendo aí todas as localizações, até porque também não tem por que ficar enrolando, não é mesmo? E sem mais delongas, já estamos chegando aqui já no local, tá? Essa ganvan, ela já apareceu outras vezes na semana passada e na segunda-feira, hoje, dia 19 de junho, ela já iniciou a semana aparecendo aqui novamente no terminal, beleza? Essa ganvan, galera, é onde você vai tá comprando suas armas. É só você chegar aqui e falar com esse carequinha que tá aqui, tá? E você vai tá comprando suas armas. A localização certinha aqui no mapa tá aqui no terminal. Só você chegar aqui, ó, prontinho, ó, bem aqui, tá nesse ponto, beleza? Então tá fácil, galera. Não tá difícil a localização da ganvan de hoje. Deixa seu like aí e bora agora, mano, assada, pra localização do baú do naufrágio, que você tá pegando aquele traje muito bacana do pirata. Simbora! Já a localização, galera, do baú do naufrágio está aqui, tá? Você vai ter que chegar aqui por esse... Passar nesse portão. Se você estiver de carro ou de moto, pode deixar ele estacionado aqui nesse estacionamento. E você vai ter que pular essa barricadinha aqui. Eu vou tá mostrando no mapa, galera, tá? Já já o local certinho, tá? Você pode vir por ali, por onde eu vim, ou você pode vir de opresso, helicóptero, sei lá, ou de outro caminho e cair aqui neste local. Então, pulando aqui, você vai chegar aqui nessa praiazinha aqui, ó, de frente pra esses barcos, tá? Você vai chegando aqui, você já vai poder visualizar ali o barco. O barco já tá bem ali, tá? Então ele tá fácil de localizar de longe. E aqui você já começa a escutar já o barulhinho ali, ó, tá vendo? Aqui se você parar aqui, você já começa a escutar o som do baú. O baú tá localizado logo abaixo ali, tá? Vou mostrar aqui no mapa, ó, bem aqui. Eu vim pela estrada, deixei meu carro e vim pra cá, ó. E ele tá bem aqui. Então você vai pegar por referência aquele quadradinho, beleza? Chegando aqui, só você vir aqui, procurar aqui. Pode ser que esteja embaixo da água ou não. Aqui ele tá bem no pé desse poste aqui. E você vai tá coletando aí, beleza? Lembrando também que é 25 mil dólares por esse baú que tá aqui, beleza? Não é mais 20, tá? Na semana antes da atualização era 20. Agora, você vai ver aqui, eu vou pegar. Ó lá, é 25 mil, mano, que você ganha muito fácil, beleza? Todos os dias, reseta a localização do baú. Deixa o like. E se você chegar aqui e não tiver aqui, mano, é só você trocar de sessão. Se afasta, troca de sessão e entra novamente que com certeza vai aparecer, beleza? Então é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa eu correr de volta aqui pro meu carro ali. Deixa seu likezão aí, valeu. Agradecer de coração aí a galera que tá passando nos vídeos. E no próximo vídeo, galera, eu vou tá mandando um salve aí pra vocês que assistem o vídeo até o final, beleza? Então é isso, valeu. Fui!